Fala galera, começando mais um vídeo aqui da Just Race E hoje, olha onde nós estamos, na pista, no MagSpace Porque hoje tem track day, depois aí de 6 meses de pandemias, tudo fechado Agora as coisas estão começando a normalizar, tudo voltar ao normal de novo E temos aí o primeiro track, aqui no MagSpace, já teve nos circuitos cristais, tudo Mas aqui no Mega é o primeiro depois disso tudo aí E a gente está aqui para mostrar para vocês tudo que vai rolar aqui, beleza? Infelizmente não vai ter público aqui no MagSpace É só a galera que está correndo mesmo, convidados, pessoal que está cobrindo o evento e tudo mais Mas nós estamos aqui justamente para poder trazer tudo que vai rolar aqui para vocês, beleza? Então quem quiser acompanhar aí tudo que vai rolar aqui no track, que vai ser muito doido Tem só carro louco que eu vou mostrar para vocês aí Já vai deixando o like e não se esquece de se inscrever aí no canal Para vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? Então, bora lá, que hoje o dia vai ser pesado e vai ter muito conteúdo da hora para vocês Bora! Aí galera, começar a filmar os carros aqui Se liga nesse erro Vou te passar um T-Jet ali, não sei se vai dar para ouvir direito aí Mas se liga nesse erro aqui, velho Que carro sensacional Manualzinho Carro todo preparado para a pista E o mais da hora é que ele está emplacado, chegou rodando Vou rodar na rua aí Isso que é o mais doido, velho Carro todo preparado para a pista, mas você consegue dar um rolê aí Vindo para o mercado Vindo para a área Já mostrou o que é manual? Manualzinho Todo depenado, ó Não tem vidro, tem tudo policarbonato Olha a parte interna do carro aí É, para a brisa tem, mas tem que ter também, né, velho Ainda mais num carro desse aqui Olha isso aqui, velho Caiola sinistra aí Um Evo original aí Ou então pouca coisa pulsada Já faz muito estrago na pista Que é um carro que tem chão demais E faz o tempo muito bem, velho Agora, um Evo assim, todo depenado Provavelmente deve ter alguma coisa de motor aí também Muito louco Olha o tamanho do aerofólio desse carro Não sei se na câmera vai dar para ter noção aí Mas cabuloso, viu Aqui, um RS também Muito bonito Olha aí Com as rodinhas carbon aqui Os Pilot Sport 4 aí também, ó Carrinho muito bonito Aqui, do lado, um SI Vermelhinho SI vermelho é clássico, né Não tem nem o que falar Muito bonito também E descendo Temos um outro SI aqui Esse prata SI tem até bastante aqui Eu, pelo menos, já vi uns 4 SIs aqui Aqui Uma BMzinha Se não me engano, essa é 125, né Vamos dar uma conferida aqui Isso mesmo Uma 125 Eu já vi ela andando aqui Tá com um barulho muito louco, velho Barulho igual de avião Esse carro Foda demais Aqui ela tem um spoilerzinho na frente Olha aí Tá com os pneuzinhos Aquiles, ó 123S Muito doido E não tem nem o que falar, né, velho É um carro sensacional Olha o interior do carro Isso Banquinho Tudo de Parece Alcântara e tal Muito foda Seguindo aqui Um upzinho Muito da hora também Preto Com as rodinhas diferentes aí Até com Capinha ali de vidro e tal Muito da hora Aqui Um outro Civiczinho aqui Doido também Aqui Fusquinha Por incrível que pareça Fusquinha vai correr também Volantinho Muito doido Carimbado, hein Muito louco Fusquinha também Isso aí é do Parceiro nosso Do Ramone Ele vai correr com o Fusquinha E com o Ômega também Ômegazão dele aí Muito doido também Trouxe os dois carros Pra divertir Pra acelerar aí Muito foda, né E agora Eu vou continuar descendo aqui Pra mostrar pra vocês Os outros carros Já liberou a pista Então A galera já tá acelerando Tá com tudo aí na pista Dequi a pouco Eu mostro pra vocês Um pouco da galera Acelerando lá também Beleza Bora continuar aqui Que aqui Tem um carrinho Muito foda Galera que conhece aí Os Clios Sabe Da raridade de achar Esses carros aqui É um Clio 1.616 E o melhor Duas portas, hein Quem conhece Sabe que é difícil De se encontrar Os Clios 1.616 Duas portas Você acha Duas portas Mas aí é 1.0 1.616 Duas portas É difícil de achar Inclusive Esse carro Tá à venda Quem tiver interesse Nesse carro aqui Vou postar lá No nosso Instagram Só seguir a gente Just Underline Race Que eu vou postar Mais informações Sobre esse carro lá Beleza Aqui do lado Temos aí Um carro Completamente diferente Um macho Muito doido Tá baixinho Com as rodinhas Brancas Da hora também Bem diferenciado Aqui do lado Um A3 Eu particularmente Achei esse carro Sensacional Tem nem o que falar Olha essas rodas Rodas 18 Se eu não me engano Essa roda é da S4 Carro muito bonito Velho Tem nem o que falar Sensacional Carro muito louco E vamos ver O que vai ser Na pista Aqui do lado Temos um outro A3 Esse aqui já é o mais antigo Controle do turbo Também tá muito bonito Olha isso As rodinhas aí Estilo do desenho Da BBS Douradas Muito louco Doido demais Eu particularmente Sou fã Desses A3 Antigos Aqui Acho um carro Sensacional Muito da hora Aqui do lado Temos um Azira V6 Vai pra pista Também Acelerar tudo Tem umas ponteirinhas Duplas aqui Carro muito bonito Também E a galera Tá começando a usar Os Azira Pra acelerar Fica com barulho Muito bonito Também Porque tem escape Seguindo aqui Temos o famoso Golzinho Da HM Esse carro aqui Faz miséria Você é louco Já vi ele andando Aqui Não tem nem o que falar Eu vou ver se eu consigo Filmar alguma hora Aqui ele Dando uma acelera Pra vocês acompanharem Um pouco De interior O carro tem Muito pouca coisa Mas o Negócio é aqui Olha esse motor Se eu não me engano Posso estar falando Uma bobagem Mas pelo que eu já Eu ouvi falar Esse carro parece Que tem 800 cavalos Olha o tamanho Eu tô vendo O escapamento Sai direto Aqui no capô Muito bruto Muito bruto Sem base Nesse carro Aqui do lado Temos um outro A3 Da hora Também Doido Aqui um GT 2.0 Tá com barulho Tá diretaço 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 E é um carro Diferente Que a gente não Costuma ver Nos tracks Nos rolês Muito da hora Aqui Esse carrinho aqui É diferente Viu E aí Fazer uma Que top Aí galera Acompanha a gente aqui Acompanha aqui Nos stories Tô filmando aqui também Pois é Quem não segue a gente Vai ver porém Depois Daqui algumas semanas Quarta-feira já tá no ar Trem é bruto Aí galera Agora Um carrinho completamente diferente A gente não costuma ver aí Mesma coisa Mesmo caso ali do centro Agora Esse é um Etios Muito doido E olha isso aqui Turbão Velho Sim É um Etios Turbo Velho Turbina até pequena aqui Mas igual O Guilherme falou Nos stories aí Deve tá andando demais Aqui o cara tá com os Muito foda E o carro basicamente É todo originalzinho Tem FT Tem Wideband Tudo certinho Carro bem montado Mas é Turbão É É um carro leve Tudo mais Aparentemente Eu nunca andei Não sei Mas o carro parece Que tem uma dinâmica boa Pra fazer curva Pra andar E tudo mais Ele é 1.616 Então já é um carro Que anda muito bem E ainda é turbão Né velho Foda demais Comenta aí O que vocês acharam Desse projeto aqui Que é Bem diferente Ousado Aqui do lado Esse foi o Vixen O Zé Muito da hora O carrinho tá baixo Também Hoje tem bastante Carro diferente No track Que a gente não Costuma ver Vectra Etio Sentra Tem muito carro Legal aqui E aqui Já vem a turma Dos Tijet Tijet Preto Aqui um branco E ali um bravo Vermelho Muito da hora Olha aí E ali do lado O jeton E mais o Tijet Acelerando Já tava dando Os rolês na pista Esse aí Foi montado Pela galera Da H&M E olha aí O Evo Acabou de sair Da pista Olha esse carro Andando Mas é isso aí Galera Mostrei Os carros Aqui pra vocês Agora Vamos pro Que interessa Vamos ver os carros Acelerando Deixar a galera Pra pista Acelerar Botar os carros Pra moer mesmo E aí eu filmo Tudo pra vocês Beleza Bora lá E aí E aí E aí E aí Vitrinchinha. 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 Aí galera, a braba aí. O carro já aparece demais no canal. Apareceu no Pochim, a gente já filmou esse carro. É a famosa E36 GTA Tá aí também acelerando O interiorzinho dela Bancão Spa Esse carro é louco demais Não vou dar muitos detalhes dele aí Porque vocês já estão acostumados Inclusive quem quiser tem vídeo desse carro no canal E aqui do lado O carro da namorada dele, do Gabriel Dono da E36 GTA Esse 36 aqui é da namorada dele Olha isso Que carro louco também Tem que censurar isso aí Não pode aparecer no Youtube não, vai desmonetizar Aí ó E36 Muito louco também, quem quiser acompanhar o projeto Segue aí a 36 da Ju No Instagram Tá com os fenders Rodinha pra fora Envelopamento aí muito louco também Carrinho aí de muito bom gosto também Show né velho Olha o palinho aqui Vai correr aí no track também Muito da hora Suspensãozinha preparada Tá com o banquinho concha aí também ó Da Spark Muito louco Se liga aí na maldade Tá com os pneuzinhos aí semi-sleek Sai Loon Vai lançar aí pra dar um rolezinho Muito doido né Depois eu mostro pra vocês O palhozinho aí Representando também na pista Agora Chegou mais ou menos na metade do dia aqui Já estamos aí Parte da manhã completa do track E agora de meio dia a uma Como é um track organizado aí pela galera mesmo O pessoal juntou aí E fechou a pista Cada um pagou uma parte Eles vão fazer aqui uma hora de arrancada também Beleza Mas como eu ia falando De meio dia a uma hora Vai ter uma arrancadinha aqui A gente vai poder curtir aí também Um pouco de arrancada E aí depois Após as uma hora Volta aí o track day De novo Então é um evento bem completinho Vai ter track Vai ter arrancada Tudo bem organizadinho aí Pra galera se divertir o máximo possível E aí E aí E aí E aí Nesse golzinho aqui Esse aqui tá nos track tudo Hot lap Sempre tá Nos rolês aí de pista O carro do Luca Paulinelli Pra quem conhece aí Ele é piloto profissional E usa esse golzinho aí Nos track Nos hot lap Golzinho é até modo de falar né Esse aqui é o famoso golzão mesmo velho Trem é bruto demais Olha isso aqui Olha isso aqui Olha a tala da roda Vai dar na rua E vai pros track aí rodando né velho Chega nos track, nos hot lap Tudo rodando Vai Faz bonito Faz tempo E ainda volta pra casa rodando Muito top Muito top Carro sensacional Muito bem montado Tá sempre aí em todos os tracks Tá rolando Curveiro e vai direto Agora tá no mega No hot lap também Já vi ele lá Muito foda velho Esse carro é sensacional Mais um carro de pista aqui Esse aqui é só pra pista Não roda na rua Muito louco Se liga aí No A3 Totalmente depenado velho Esse aqui é depenado mesmo Mesmo, mesmo, mesmo Não tem vidro Não tem interior Não tem nada mano Só o banco Painel O que você precisa aqui ó Volante, câmbio, banco FT ali Um painel E é isso aí velho O resto é desnecessário Olha aí O carro tá Só na lata Não tem vidro Não tem carpete Não tem banco Painel Todo depenado E é um carro 100% de pista velho Não é um carro emplacado Não tem placa Aí ó Viu Não é emplacado Ele é só pra curtir mesmo velho Só pra pista A famosa ratoeira né Então Comenta aí Deixa aí nos comentários Se você pudesse ter um carro assim Só pra pista Só pra uso em track day Em hot lap Qual carro que você teria Então é isso galera Finalizou o rolê aí Deu pra vocês acompanharem tudo que rolou lá no track Teve track day Teve arrancada Teve muito sol Principalmente A gente tava pegando E A gente tava até olhando lá Foi 35 graus Então 40 graus na pista 40 graus na pista Então tava impossível Tava impossível ficar lá Mas O que deu lá A gente mostrou pra vocês Então Dá essa força aí Já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Que vocês vão ajudar demais a gente E vocês também Ficam por dentro de tudo Que rola aqui na Just Racer Beleza? Segue também lá no Instagram Just Underline Racer Que tudo que rolou aqui hoje Por exemplo Eu postei nos stories Fiz live Então todo o conteúdo De encontro De evento De rolê Eu tô postando no Instagram Também Pra vocês ficarem por dentro De tudo Praticamente ao vivo Beleza? Valeu demais Tamo junto Até a próxima Tchau